Música Sejam bem-vindos todos que acompanham este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado. O nosso entrevistado neste programa é pessoa tradicional em Álvares Machado, lugar que nasceu no dia 19 de dezembro de 1936. Barbeiro por profissão, sua vida foi ligada ao esporte e à política. Por isso mesmo, traz na memória muitos acontecimentos que marcaram a vida da cidade nas décadas de 1940 até nossos dias. Ele é capaz de lembrar as obras que marcaram a atuação de cada prefeito que esteve à frente do Executivo Machadense nesses 70 anos em que Álvares Machado se tornou município, desde a Emancipação Político-Administrativa de 1944. Também foi vereador, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal por três legislaturas, entre 1975 e 1988. Muito obrigado por nos receber para esta entrevista, Pedro Cález Busso, o Pedrinho Barbeiro. E eu, não é que a gente fique emocionado, mas fica muito agradecido e feliz por tê-los aqui e por eu ser convidado para participar desta, praticamente para mim, torna-se uma homenagem. E não tenho como agradecer a vocês e que vocês tenham sempre em mente e esse crescimento das vossas ideias para nunca abandonar a nossa querida Álvares Machado. Seu Pedro, o senhor nasceu em 1936, num parto de gêmeos. Isso. O seu irmão gêmeo é o senhor João Cález Busso, até hoje conhecido como Joãozinho da Brasimac, porque ele foi gerente em Álvares Machado de uma loja de imóveis e eletrodomésticos que tinha esse nome. O dia do parto, lá em 1936, foi um tanto quanto difícil. Quase que o seu irmão não nasce. Como que foi isso, seu Pedro? Então, para mim, eu ainda conversei com ele esses dias e vou ter que narrar novamente com detalhes. É uma coisa muito engraçada isso. Claro que eu fui pelas minhas irmãs, né? Eu nasci às seis horas da manhã, nesse dia. E daí o meu irmão era muito teimoso e não queria nascer. Muito abusado. Ele é São Paulino, São Paulino sempre foi teimoso. E eles falam que é os corintianos que é teimoso. Mas o teimoso lá era ele. Não queria nascer. Aí meu pai teve uma ideia de arriar um burro e ir até Presidente Prudente. E indo para lá, ele foi em um médico chamado Doutor Daneluz. Eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas nunca esqueci desse nome. E aí chegou lá, conversou com esse médico, lógico, e o médico então veio. E ele veio num carro que naquela época tinha dorminado, era puxado de pé de bode. Eram uns caminhõezinhos pequenos, uns carrinhos pequenos e veio de pé de bode. E meu pai naquela época também voltou a cavalo, claro. E quando ele chegou em Álvares Machado, que nós morávamos num sítio que era do meu pai e do meu avô, e que hoje é uma vila que se chama Jardim das Rosas. Então, não sei se deram o seu homenagem, porque minha mãe chamava-se Rosa. Não sei porque, cargas d'água, aconteceu isso, quem denominou esse nome. Mas deu certo que aconteceu isso. E aí o médico chegou no Jardim da Rosa, que não era Jardim da Rosa, era a sítio do meu avô e do meu pai. E fez o parto do meu irmão, porque ele acabou nascendo às 10 horas. Então eu brinco com ele que eu sou 4 horas mais velho que ele. Então vocês são gêmeos, o senhor nasceu às 6 da manhã e o senhor João às 10 da manhã. Perfeitamente. Muito bem. Estamos vivos até hoje, glória a Deus. Em 1940, a população brasileira vivia predominantemente na zona rural. Em Álvares Machado, cerca de 70% da população morava no sítio e com o senhor não foi diferente. Conte um pouco da sua infância no sítio, as mudanças de lá pra cá. Eu tenho assim lembranças e coisas de 4 anos, mas eu não sei se eu posso até narrar essas coisas. Pode contar. Eu me lembro assim, eu morei com 4 anos, nós moramos no sítio, eu conheço mais como Jorge Saito, que era do pai dele. Esqueci o nome do pai dele. Ele chamava Jorge Saito. Nós moramos no sítio dele, que eu tinha 4 anos. Então ali, eu me lembro de uma chuva de pedra, que era pedra muito grande. Nossa mãe nos escondeu embaixo da mesa, embaixo de cama. E a casa que nós tínhamos, a gente chama de casa, porque glória a Deus, onde tem gente, é uma casa. Mas a gente falava que aquilo ali era uma atulha. Não dá pra lembrar como casa, sim uma atulha. E meu pai arrendou o sítio para ir trabalhar lá. Então a gente lembra desse tipo de coisa. Eu tinha medo de andar em carroça, porque tinha uns vizinhos juntos também, que eram mais arrendados, cujo homem se chamava José Palma, que me parece que ele foi padrinho meu e do meu irmão João. E ele tinha um filho, que chamava Paulo Batista Gonçalves. E que mais pra frente passei a trabalhar com ele na loja do Carazava, isso já mais de idade, né? Com 14 anos. E esse Paulo, na época que a gente era nessa idade, ele saiu com carroça para o sítio, e a gente, eles todos subiam na carroça, eu não conseguia montar na carroça, eu tinha medo. Sim. E tem muitas coisas assim. O senhor conta aqui nas memórias, o senhor rascunhou algumas coisas aqui pra gente, né? O senhor fala que o irmão, o senhor tinha um tio chamado Manuel, não é? Manuel, ele é viúvo, e tinha cinco filhas lindas, tá escrito aqui, e dois filhos. Os homens eram feios. Não, eram lindos também. É o nosso traço, eu sou bonito. Então, tem que falar que eles eram lindos. Aí o senhor fala que tinha um prantio de café na época lá. É, cujo café era, já existia o café, então cuidava dos cafés. Uma parte do meu tio, outra parte do meu pai. Mas teve muitas passagens nesse sítio que eu me lembro, até eu, até uma, não sei se é chato eu falar isso, mas eu não posso provar. Eu falo que eu cheguei a ver o Saci Pereirei, e como é que eu vou, né, eu vou falar que é verdadeiro. Saci Pereirei em Álvares Machado? No sítio, naquela época. E estava eu e esse primo, um dos primos bonitos que eu tinha, chamava... Aí esse já era filho de outro tio. Também morava lá. Ele chamava Chiquinho. É Francisco, não é apelido Chiquinho. Estava eu, meu irmão e ele. Em uma atulha, ficava beirando uma estrada, tipo carreador. Que lá, saindo do sítio do jovem sítio, não existia raposo Tavares, nada disso existia. Então nós estávamos lá, na estrada, brincando em areia. E eles todos trabalhando no café, meus irmãos, meus primos, todos trabalhando no café. E nisso nós vimos uma coisa que vinha pulando, pulando. E aí nós cismamos que aquilo era... Não podia existir aquilo, uma coisa parecia que era de outro mundo. E aí vinha, quando chegando perto de nós, então nós corremos e entramos dentro da atulha. Ficamos espiando pela fleça da atulha. E passou pulando, numa perna só. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, paciente. Mas nós sentimos que era o Saci Pereirei. Seu Pedro, o seu pai, que é o Sr. João de Deus Carlos Domingues, veio morar e trabalhar na cidade. O senhor até conta que ele comprou aqui uma carroça, alguma coisa assim, não é? Sim. Vocês vieram para a Vila Angelim Sanveso. Conte para aqueles que nos assistem hoje, em 2014, onde ficaria esse bairro e como era naquela época. Depois o senhor veio para a Avenida das Américas, começou a estudar. Fala um pouquinho desse trecho. Eu passei em muitos outros sítios. Eu morei na fazendinha, onde nasceu o meu irmão Osvaldo. Eu tinha seis anos quando ele nasceu. Ele nasceu em 1942. Então, a gente tem muitas coisas que a gente sabe dos sítios. Morei no quilômetro 4, que lá chamava Sítio Monte Alvão, que ali parece que nasceu uma outra irmã minha, chamada Emês, que é mulher, esposa do rei Esfinado Oriental. E passamos por outros sítios. Naquela época era muito comum, né? Essa mudança entre um sítio e outro por causa de trabalho, não é? Ficava um ano, dois anos. E aqui, em Álvares Machado, era muito rico, em Lavora, muito rico mesmo. Era uma região rica e Álvares Machado predominava a região. Em todos os municípios, eram as regiões que tinham cultura. E daí nós acabamos. Não, quando nós saímos do site, nós não viemos para a cidade, não. Nós fomos para outros locais. Até onde nós fomos, ah, Exida. Nós fomos no sítio do Exida, que é um sítio que era atrás do Paulo Izuca. O sítio do Paulo Izuca. E ficava bem para trás. E lá perto desse sítio tinha uma escolinha, bem no alto. Hoje é Motel Rio. Quem não sabe onde fica, tem o Motel Rio ali por perto. Para quem quiser lembrar, nas proximidades de onde hoje se situa o Distrito Industrial de Álvares Machado. Perfeitamente, é mais ou menos isso. Então, ali a gente morou uns dois anos ali. E dali foi onde ele comprou a carroça e passou a cuidar do arrendamento dele no sítio do Exida e vinha trabalhar a cidade também com carroça. Inclusive, nesse sítio, nós poderíamos ter uns sete anos quando ele tinha essa carroça. Que foi, aconteceu uma outra coisa também naquela época, a respeito da gente ter a educação, que a gente já vem de berço, glória a Deus. Esse sítio, nesse sítio, nós saímos do sítio, fomos vindo para a cidade, brincando na estrada. E naquele tempo as carroças eram rodas de ferro muito grandes. O meu pai tinha para as quatro animais na carroça. E a gente vinha brincando na estrada. E eu com dor de dente. E vinha eu, meu irmão e um outro primo já. Acho que era esse primo também, também passou a morar de novo, também perto de... Sempre viviam perto esses tios e esses primos, morando perto. Até onde que nós estivemos, no Monte Alon, também tinha essas moças lindas que eu falei, e os meninos bonitos. E também, lá também ficam perto dele. Resultado, nós andando na estrada, eu achei dez contos, nós chamávamos contos, nem mil réis não era. Era dez contos, era uma nota muito grande. Só que era bem velha. E aí, chutando terra, brincando, e eu achei essa nota. Aí eu mostrei para os meninos lá, e até parece que passou a dor de dente. E parece que nós voltamos. Voltamos, não sei se fomos até a cidade, acho que não chegamos a ir até a cidade. Voltamos e eu dei aquela nota para o meu pai. E com aquela nota, ele comprou dois burros. E ainda sobrou muito dinheiro. E daí, então, foi que nós mudamos com Angelinho e Salveço. Estão chegando no Angelinho e Salveço. Nasceu outra irmã também ali nessa vila, Angelinho e Salveço, que é a Cidinha, que é a esposa do Milton Bacheco. Eles estão vivos, glória a Deus, e moram em Presidente Prudente. E dali, essa vila do Angelinho e Salveço, ela é paralela ao campo do Paulista Futebol Clube. E hoje, praticamente, é aquela vila onde foram construídos prédios, vocês que sabem. Mas ali, então eu vi nascer ali o campo do Paulista Futebol Clube. Nós vamos falar sobre o futebol daqui a pouquinho. Bom, então, o Angelinho e Salveço ficavam ali onde hoje se situam o conjunto habitacional, o condomínio vertical, por ali. Aí, o senhor tinha mais ou menos uns 10 anos naquela época, não é? Quando morou nesse bairro? Não, acho que eu tinha 9 anos. É porque eu entrei na escola com 9 anos. Fui à escola com 9 anos. Só que nós entramos naquelas escolas, era longe do centro. A primeira professora minha chamava Dionísia Artemani. Era a mulher mais linda do mundo, muito bonita. Eu tenho sorte de como é bonita. Você não vê a dona Aida como é bonita? Ah, sim. Nenhuma bênção que eu fui buscar? Realmente. Glória a Deus. Estou com ela há 70 aí, fez agora em outubro, 75 anos de cada... 55. Oh, meu Deus. 55 anos. É mais de 50, né? É. Tá bom. Mas aí, o senhor se recorda isso da primeira professora, porque as escolas, pelo que o senhor diz aqui, eram ao redor da estação ferroviária ali, é isso? É, dali eu fui para a estação ferroviária, para o lado de baixo. E dali, eu vim parar no parquinho, tudo, parece que no mesmo ano, no parquinho, eu já vim acho que no segundo ano. O senhor conta que a primeira escola que o senhor estudou ficava do lado ali da estação rodoviária, rodoviária, na parte de cima. É onde hoje é a ferroviária. É, mas a primeira foi do outro lado, é isso? É, é a primeira, que foi dessa dona Denise... Que foi depois desmancharam para construir a casa, acho que do prefeito Arthur Buígues, né? Por isso, é. Exatamente ali, né? Seu Pedro, o senhor conta que já na infância começou a se interessar por futebol. Sim. E viveu de perto a grande rivalidade que havia entre o Bandeirantes e o Paulista. O senhor até conta uma história interessante, que um avião jogou uma bola no campo de uma partida por causa da rivalidade. Fala um pouco para nós sobre isso. É, eu tinha... Nessa época, eu podia ter esses nove anos, há dez anos, por aí. É, nem eu... Eu não sabia disso. Eu sabia que ia até... Ia passar um avião que ia fazer isso. Sabia. Mas foi nunca nem... Avião a gente conseguia ver, porque era... Avião naquela época era tudo teco-teco, né? E fomos lá para o campo de avião. Foi eu e o cunhado meu, que se chama Sidney Bordin, passou a ser meu cunhado. Com cunhado, né? Que é vivo até hoje. Embora doente, mas é vivo. E fomos lá para ver aquilo. E o campo do Bandeirante, naquela época, ele era onde hoje é a Santa Casa. E naquela época era um campo que quase não tinha gramado. Era mais terra vermelha do que gramado. E ali o povo que jogava, ali saia tudo machucado, joelho, canela. Como eu passei a jogar futebol lá, tive que parar de jogar futebol porque me machucaram a perna. E eu já era casado quando me machucaram a perna. Então, tive que largar de jogar porque fiquei preocupado por causa de filhos. Eu já tinha dois filhos, parece. Então, me machucou e parei. Foi onde que eu passei a ser juiz de futebol. Aí tem mais coisa para contar. Mas, voltando no campo do Bandeirante, eu tenho até fotografias tiradas nesse campo do Bandeirante. Então, vou passar para o nosso amigo Gilmar. E dado o momento, então, o jogo começou. Só um detalhe, esse jogo era contra uma equipe importante da época. Ah, sim, era. O jogo contra quem que era? Era a Ferroviária de Botucatu. Botucatu. Na época, era uma equipe muito respeitada, não é? Então, era Bandeirantes e Ferroviária de Botucatu. Botucatu. Naquela época, a viagem que eles faziam era só de trem. Tanto para ir como para vir aqui, tinha que ser de trem. E devia ter trem até hoje. E isso me deixa frustrado. Eu tenho decepção por essas coisas. Muita decepção. Mas o avião passou e jogou a bola dentro do campo. Aí, o jogo já estava em andamento. E logo na época, ele fez umas voltas e deu umas três rasantes. No último rasante, ele soltou uma bola. E naquela época, a bola, o povo, a maioria, devia ter guardado uma bola naquela. Eu tinha outra frustração minha. A bola, ela era feita com... Para fechar a bola, ela era feita com um tento. Era um couro, um courinho fino. E fechava, enchia a bola, tinha uma bexiga dentro. E era enchida com bomba. E depois, dava um nó naquela... Na bexiga, ele tinha aquela ponta. E aí, enfiava para dentro e aí pegava, dava um nó na bexiga. Ela geralmente ficava redonda. Ela imitava uma bola de futebol americano. E era de uma cor só? Marrom? Era de uma cor só. Cor de couro, no caso. E quando chovia, ela pesava uns 10 quilos. E o campo não tinha quase grama? Não, era terrível. O campo era terrível. Mas aí... E aí o jogo parou. Parou para ver aquilo. Foi aplaudido. Aquilo era cercado. Eu não via vaga para ter gente. O campo era cerquinha de madeira naquela época. Não existia alambrado. Alambrado era cerca de madeira. Esse campo que o senhor falou, o senhor explicou ficava ali na região da Santa Casa. O paulista, na época, tinha um campo também na altura da rua Fernando Costa. Entre a Fernando Costa e Arthur Buíguez, né? Não chamava nem Arthur Buíguez ainda. E me parece que o paulista também fez alguns jogos naquela época memoráveis contra equipes fortes, né? Nesses mesmos anos, nessas datas, também teve jogos importantes. O que eu me lembro assim, importante, foi três, acho que eu lembro, eu só falei em dois, mas lembrei de mais outros depois. Dessa própria ferroviária de Butucatu que também veio aqui. Até teve uma passagem triste. tanto quando veio jogar aqui, quando o paulista foi jogar lá. Eu posso falar disso? Pode falar. Porque o paulista também jogou com a ferroviária de Butucatu e depois o paulista jogou, me parece, com o Jabaquara, não é? De Santos. E também com a portuguesa de Desportes, né? Perfeitamente. A portuguesa de Desportes já esteve em Álvares Machado jogando contra o paulista Futebol Clube, não é isso? Perfeitamente. Para mim, até eu estou vendo o jogo. Por coincidência, eu não falei nisso, já lembrei esses dias. Sabe quem foi os bandeirinhas do jogo do paulista em Jabaquara? Sim. É o meu pai e um tio meu chamado Augustinho, que era pai desse Chiquinho. E foi quando eu achei o dinheiro que ele estava junto. Os dois bandeirinhas. Por coincidência, um era oposto ao outro para torcer para o time. no caso, meu pai trouxer para pular para o paulista naquela época. Não, meu tio, meu tio que trouxer para o paulista e meu pai como bandeirinha foi do Jabaquara. E naquele dia deu uma chuva, não dá para gritar. E eu não me lembro se o paulista acabou ganhando 2x1 ou perdeu de 2x1. A minha pai perdeu. 2x1 era pequeno, não vou lembrar melhor. E isso já foi no campo novo do paulista? Não, no campo velho. Lá na rua Fernando Costa? Isso, no campo velho. E a portuguesa também foi no campo velho. Até eu não me lembro assim do bem do jogador mas eram jogadores famosos. E tanto é que a portuguesa também depois quis levar um jogador do paulista para lá e não conseguia porque naquele tempo era difícil dos filhos do interior largar a família para ir atrás de futebol. Tinha medo. Ele chamava aparecido. se hoje ele fosse vivo e era jovem como ele jogava naquela época ele era de seleção brasileira. Muito bom. Muita qualidade. Muita qualidade. Parece que a rivalidade era tão grande que os duas equipes até chegavam até apagar alguns jogadores de nome para jogar nas equipes. dos dois times para crescerem no poder de times bons que a rivalidade tão era grande de tanto paulista quanto bandeirante trazia jogadores de longe de longe assim de Botucatu de São Manuel por exemplo vou te dar exemplo de família que eu quase sou parente deles tem uma cunhada que é irmã deles é os Lousadas eles vieram para Álvares Machado e teve o Chico Lousada jogou no bandeirante o Tarzan parece que jogou o Tarzan também é um dos jogadores que eu conheci está vivo até hoje e se ele fosse no auge de hoje também era de seleção brasileira porque olha era um centro médio que naquela chamava centro médio era não tinha era um craque era muito bom e e o Paulista também teve bastante muitos deles também tinha chance de ir para a seleção no caso eram muito bons goleiros tinha um goleiro no Paulista ele foi das famílias dos Klebs chamava Marildo mas põe goleiro bom que Gilmar não ganhava dele não é Gilmar do Santos Neves que foi meu ídolo também eu adorava aquele cara Pedro que ele foi para o Santos mas ele era muito bom mas esse goleiro era goleiro da seleção brasileira e aí vou voltar na ferroviária de Butucatu o Paulista foi jogar em Butucatu não primeiro eles vieram aqui e por infelicidade quebraram a perna mas sem maldade aquele lance de futebol quebraram a perna de um jogador da ferroviária de Butucatu e esse jogador que chamava Leco era Leco mas sem maldade e depois foi o Paulista foi pagar o jogo lá aí teve o troco aí um homem chamado daquela época Moço chamado Neno era o Faiato e Alves Machado também veio de fora para todos esses jogadores eram a turma que arrumava serviço para eles de Machado para jogar na equipe de futebol geralmente não é que pagavam financeiramente arrumavam empregos empregos teve um alguém que eles deram até um bar para ele do Paulista ele tinha o apelido de gordinho tinha a sua altura desculpa falar que você chamou o senhor de baixinho mas ele jogava de back central mas olha são esses jogadores que marcam época senão não estava sendo lembrado aqui nessa entrevista você foi bom eu te conheço e você tinha que ver ele baixinho e subir de cabeça não dá para acreditar a pílida era gordinha e ele tinha um bar onde futuramente eu passei a ter a barbeiria no bar que ele tinha depois de mais para frente que eu já tinha aí uns 25 anos por aí 27 anos e aí foi jogar em Botucatu e também quebraram a perna desse desse Neno e e a coisa de futebol não sei foi vingança o que que acontece é coisa que não dá para a gente explicar eram partidas amistosas né tratavam uma aqui outra lá não é isso porque naquela época para quem não sabe esses jogos amistosos tinham que ser cumpridos rigorosamente porque aquele time que não vinha pagar o jogo eles tinham no dia que eles vieram aqui eles tinham garantia era uma garantia de X era um dinheiro muito vultuoso até naquela época então para ele não perder aquela garantia ele tinha que pagar o jogo podia ser em qualquer cidade tudo era nesse sistema era muito era uma honestidade espetacular seu Pedro o senhor gostou tanto do esporte que depois o senhor veio a se tornar presidente do Paulista Futebol Clube ajudou a construir no campo lá teve até a questão dos vestiários hoje o Paulista Futebol Clube não tem mais desativaram lá mas vestiários subterrâneos acho que foi um dos primeiros aqui na região uma sensação conta um pouquinho do trabalho do senhor até chegar presidente do Paulista também eu não lembro o ano que eu fui presidente do Paulista acho que foi no tema do Castilho na década de 1980 é por aí eu passei a ser presidente na época dele já prefeito ele era prefeito de Alves Machado aí eu era muito ferrenho na política eu adorava a política como eu gostava e até hoje eu sou muito criticado por meu modo de ser e infelizmente a gente teve muita frustração e com política eu não vou mencionar as frustrações porque não é gratificante assim os sentimentos que eu tive para com esse problema de frustração foi muito decepcionante a minha vida política eu lutei muito na política por Alves Machado me orgulho muito de ter essa passagem esplendorosa cuja coisa mais gostosa minha que eu passei a ser vereador em 75 vereador não ganhava era gratuito então isso para mim eu tenho orgulho de falar nesse detalhe e teve antes de mim a Câmara Municipal de Alves Machado talvez ninguém saiba disso nós temos nós temos uma homenagem que fomos recebendo na Câmara no tema do Takashi que foi colocado na Câmara Municipal os nomes de todos os vereadores em quadros está exposto lá para quem quiser ver porque eu sinto porque na minha época de vereador o povo não ia assistir em sessão era difícil lotar a sessão só lotava a sessão num evento assim um tanto chato para a gente falar mas não vou falar não porque não é gostoso aí lotava a sessão então nesse caso mas do contrário não havia o povo não se importava e saber o que o vereador falava ou pregava ou fazia requerimento ou indicação ou projetos de lei para o prefeito então a gente tinha muitos detalhes nessa parte teve muita frustração na política e eu nessa parte de quando houve esse detalhe de construir esse vestiário eu não era presidente ainda eu eu era um simples contribuinte não só como sócio do Paulista que eu tinha eu consegui criar sem ser presidente talvez eu nem pus aí o um quadro associativo não sei se foi 90 sócios eu esqueci acho que 90 sócios e para pagar a minha mensalidade onde teve colegas que gostavam muito da gente que eu me lembro que participou comigo para adquirir e conseguir esses sócios saímos eu saia até nem sei como é que eu consegui fazer o que eu fiz na minha vida política e de futebol e até na igreja católica que eu era católico e sou e eu não entendo como é que eu consegui agir da maneira que eu fazia porque eu trabalhava na barberia das 7 às 10 da noite então onde que eu ia ter tempo para fazer todas essas coisas pois sobrava tempo e eu conseguia glória a Deus amém mas olha o senhor foi presidente do Paulista depois se tornou árbitro também não é isso? conta um pouquinho da carreira como árbitro também então mas isso daí já foi bem antes bem antes do Paulista antes do Paulista o senhor já era árbitro? já eu comecei novo porque eu machuquei minha perna então tive que largar de ser árbitro ser jogador de futebol aí como eu gostava muito de futebol então eu passei a pintar jogo para colaborar com o Álvares Machado foi da onde na época eu passei a me influir na política eu passei a participar junto com os prefeitos naquela época que era do Súniga do doutor Milton Súniga Miro Mazro que o Miro Mazro foi duas vezes doutor Milton duas vezes Súniga duas vezes final da Arpobriga também duas vezes foi naquela época porque eu me adentrei muito na política com eles foi onde que eu tive que eles pediam para mim para que eu fizesse isso então eu passei a ser juiz de futebol entre juiz de futebol então eu ajudava até a criar campeonatos municipal não só tanto municipal como de sítio às vezes participavam times de sítio e naquela época eu não era juiz só eu que era juiz eu também conseguia amigos também que aptavam a jogos tinha o Atos Buígue tinha meu irmão João Luizão Mirai é mais quem o Atos Buígue foi juiz de futebol foi e dos bons daquele tamanho e o importante o mais importante que nós era tão fanático e gostava tanto amava as coisas que fazia não tinha bandeirinha não existia bandeirinha hoje tem cinco bandeirinhas e juiz erram é vergonhoso é vergonhoso eu tenho raiva de ver jogos hoje devido a esse tipo de coisa juiz erra coisas grotescas está atrás do gol e não vê o gol ontem mesmo eu vi a seleção brasileira o jogador Brasil fez uma falta grotesca marcou o gol e o juiz deixou e fica o juiz atrás bem em cima dele não vê ele fazer aquilo aquilo eu fico revoltado eu quero que o Brasil ganhe o Corinthians ganha os outros ganham também mas não no Corinthians seu Pedro nós vamos voltar um pouquinho depois nós vamos falar sobre todos os prefeitos de Álvares Machado mas é que o senhor conta aqui nas anotações o senhor chegou a ver incêndios em Álvares Machado quando era bem jovem incêndios em máquina de menta como é que foi isso? isso foi quando eu tinha seis anos eu não presenciei ao vivo tinha seis anos de idade morava no sítio do senhor José São Luiz naquela época José São Luiz que deu um filho também que foi vice-prefeito de Álvares Machado um vice-prefeito foi tão bom como vice-prefeito que ele mudou para Baitaiporã não falei isso cidade do Mato Grosso e lá ele foi foi prefeito duas vezes acho que seguido duas vezes prefeito foi um excelente prefeito foi acho que água esgoto na cidade e colocou asfalto na cidade toda em Baitaiporã e daí então eu morei nesse sítio do senhor José São Luiz e de lá a gente presenciou um foco de fumaça muito, muito alto muito alto e conseguia ver e meu pai então passou a saber de lá que era a samba que estava pegando fogo para quem não sabe o que era a samba a samba era uma indústria algodoeira ela não fabricava óleo e sim ela beneficiava fardos de algodão de duzentos quilos cada fardo e que árvores machado naquela época era tão rico que tinha cinco indústrias dessas de algodão e todas as cinco beneficiavam que tinha a samba posso falar pode tinha a Anderson Cleit eram duas tinha a Nicolau Garibe tinha Brascote chamava Brascote então essa Brascote hoje para quem não sabe hoje ela era onde hoje passou a ser Iocana a Iocana então ali chamava Brascote depois que outro nome ela levou também ali foi Irasa aí ficava na região ali além linha não é? perfeito não essa a samba era além linha é a a a outra também passou a ser além linha e tinha uma que que essa não a de algodão acho que eu falei duas de algodão né? é o senhor mencionou uma terceira mesmo não é? mas enfim Álvaro Machado tinha então várias unidades de indústria que trabalhava porque a agricultura forte na região era muito rico exatamente era muito café muito algodão muita batata muito amendoim arroz feijão então até que chegou uma época que tiveram que plantaram hortelã então teve três indústrias de hortelã em Álvaro Machado coisa que muita gente quase não sabe uma uma era do senhor Rafael Giró ela era ela era em frente onde meu filho Vladimir mora e tem a oficina de consertar televisão na rua Fernando Costa na rua Fernando Costa era pequeno mas existia essa indústria lá e teve uma outra foi era do quem que era a dona aí eles passaram pra lá depois também do Rafael Giró e um tio dele mas é tudo ali na área central porque o senhor menciona que em 1946 chegou a haver um incêndio numa indústria de menthol e que o tambor explodia que chegou a atingir o grupo escolar perfeitamente ia no grupo escolar que era um grupo de madeira naquela época é e se eu não me engano eu não estava na escola ainda mas a gente assistia a gente via isso tudo ao vivo que sorte que sorte senhor Pedro vamos mudar um pouquinho o assunto vamos falar sobre prefeitos de Álvaro Machado o senhor mencionou que teve também uma vida política então o senhor se recorda bastante das administrações machadenses o senhor ia fazer oito anos de idade quando Álvaro Machado se emancipou de presidente prudente e o senhor se lembra do primeiro prefeito de Álvaro Machado que foi o doutor Oscar Figueiredo Silva que era médico depois também teve o doutor Milton Pinto de Almeida Castro também médico o que o senhor se recorda dessas primeiras administrações o senhor era criança ainda mas o senhor fez alguns comentários aqui eu já era uma criança mais desenvolvida mentalmente porque me parece que eu já tinha tirado o diploma da escola eu tirei o diploma com 14 anos e em seguida eu saí em dezembro da escola e dia 2 de janeiro eu estava trabalhando na loja do Carazava então minha vida só foi trabalhar você começou a trabalhar com quantos anos 14 anos 14 anos no Carazava ali na Avenida das Américas foi uma segunda escola de vida que eu tive primeiro as abençoadas professoras que eu dignifico demais as professoras e os professores lógico que é o que nós temos que nos orgulhar e agradecer a Deus e que eles têm saúde eterna todos aqueles que morreram que Jesus tenha sempre aquela proteção sobre a alma ou o espírito dessa criatura porque o que eu aprendi com 5 anos eu devo muito a esse povo que chama professor então de parabéns a todos daí fiquei na loja 5 anos e na loja eu aprendi muita coisa porque era uma riqueza aquela loja era uma riqueza não financeiramente ou eu trabalhar naquela loja é um orgulho para mim tanto é que com 16 anos e meio eu fui para Santa Anastácio ser gerente da loja dá para acreditar isso fiquei 3 meses lá ensinando os funcionários que iam adentrar naquela loja fiquei lá com o dono da loja que era o dono gerente ele chamava Kiosan então é coisas que a gente se satisfaz porque eu trabalhando nessa loja tinha funcionários mais velhos que eu tanto de idade bem mais velho esse Paulo Carazava ele morou onde que eu morei no site que eu tinha 4 anos eu trabalhei junto com ele na loja mas era um homem nota mil ele mora em Maringá hoje trabalha na loja até hoje que lá também tem loja Carazal que eu tive na loja dele então eu devia ter ido um deles o dono da loja pediu pra mim se eu podia fazer isso então eu fiquei feliz já é uma coisa que a gente tem frustração na vida mas tem coisas que a gente também teve alegria e muita felicidade aí o senhor disse que mesmo nessa idade acompanhava a política porque é o seguinte o doutor Oscar Figueiredo Silva foi o primeiro prefeito e o doutor Milton Pinto de Almeida Castro na verdade ele foi o quarto prefeito porque o que que aconteceu aconteceu que houve uma intervenção do governador Adhemar de Barros na época aí o segundo prefeito de Álvares Machado foi o senhor Júlio Guerra e o terceiro foi um médico também o Onofre Pereira de Mendonça que na verdade ele era morava em Alfredo Marcondes porque naquela época Álvares Machado e Alfredo Marcondes faziam parte do mesmo município Alfredo Marcondes viria a se emancipar mais pra diante aí o senhor estava comentando que tinha algumas lembranças assim do doutor Milton do doutor Oscar muito poucas né é não a gente tem lembranças bastante porque pra pra enumerar a gente vai lembrando né vai escrevendo e vai lembrando então eu vou ser sincero seria quase que humanamente impossível numa entrevista dessa e eu falar tudo que eu sei sobre sobre esse trecho assim né vai ser muito impossível porque eu lembro de muitas coisas boas no Carazava de políticas teve muitas coisas ricas do que do que eles fizeram ali o o doutor Oscar fez ele fez ele 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 fez um jardim esse jardim que nós temos foi ele quem construiu esse jardim depois houve muitas reformas por outros prefeitos e me parece que ele asfaltou até até ele fez um asfalto até no grupo no grupo no ponto de saúde na farmácia do Pedro por ali porque nessa época a Avenida das Américas que a gente conhece hoje não era asfaltada não era asfaltada o primeiro asfalto foi na primeira administração do doutor Milton é isso? justamente o doutor Milton ele nem foi asfalto ele comprou uma fábrica de fazer pedras cuja fábrica é hoje onde é o posto policial perto da rodoviária certo e ele começou a fabricar essas pedras isso foi em 1948 até por causa dessa discussão eu tive uma vez essa discussão com o Teimoso na minha barbeiria até fizeram uma posta de uma caixa de cerveja então tive que adquirir fotografias de 1948 que ele era o prefeito para provar que aquelas pedras ele vai estar que ele tem duas fotografias grandes assim tiradas que é de 1948 que o prefeito era o doutor Milton está começando a colocar as pedras na farmácia do Pedro e o senhor conta uma coisa muito interessante que o prefeito naquela época ele comprou uma moto niveladora que era puxada por dois bois é isso mesmo? como é que pode uma moto niveladora puxada por boi? não dá para explicar porque essa moto era grande e o que dirigia a moto ele chamava o sobrenome dele eu lembro esqueci o primeiro nome tinha apelido Nenê Bolonha mas esqueci o primeiro nome então eu já cortava cabelo desse povo meu Deus por isso que eu tenho eu sou velho imagine então essa moto ela tinha na altura dela tinha umas rodas quase o tamanho era duas rodas de carroça é onde que ele ele manuseava aquelas rodas para as planas abaixar mas tinha dois bois que puxavam ela então o município de Alves Machado naquela época não era bom de estradas eles manuseavam essa moto com aquela moto mas ela não vencia fazer isso então eu vou passar outra coisa já que me veio na ideia sobre isso para o povo ficar sabendo o que que foi sofrimento desse povo maravilhoso e rico que vieram para Alves Machado que até eu fiz uma indicação ou requerimento que no meu modo de entender Alves Machado não tinha que ter nome de ruas de pessoas que não não contribuíram para que Alves Machado crescesse e não tinha nome de ruas de povos que vieram para cá e que criaram Alves Machado infelizmente quem fez isso não soube ouvir os outros como eu mesmo mexi com isso e não fui feliz nisso coisa que dá decepção então o resultado tem nomes de rua de flor de países de países de cidades de gente de presidente até presidente dos Estados Unidos então eu nunca fui a favor não é que eu sou contra que eles não merecem e sou merecedor disso mas naquela época então não foi feito isso e esse povo que foram uma maravilha que eu devo muito por ter nascido em Alves Machado me orgulho muito que tem gente que fala que não sabe porque eu mudei de lá o resultado eles eles faziam as estradas os lavradores eles faziam as estradas eles faziam então era combinado assim cada bairro de Alves Machado não bairro da cidade do sítio Alves Machado tinha 32 barros eu tá vendo que eu tô com a cabeça boa contando até na Boa Vista tinha 32 barros até no quilômetro 27 e cada bairro desse tinha uma criatura que eu esqueci não é feitor que falava ele era um líder do bairro então se lá naquele bairro havia o roubo de um porco aquele homem ele tinha o poder de substituir o delegado ele trazia o ladrão na cadeia e às vezes o cara não ficava preso o cidadão não ficava preso ou ele pagava o porco ou ele devolvia o porco ou se tivesse matado o porco tinha que ressarcir o porco isso durou até quando seu Pedro então durou até assim porque depois começou a ter revolução acho que durou até no tempo que que eu mudei para Barro e Machado comecei a crescer tive a escola mas assim mesmo ainda mesmo com com maquinário que os prefeitos depois foram adquirindo assim mesmo tinha que ter ajuda do povo da população para aí o senhor lembra nas recordações do senhor também do quinto prefeito de Álvares Machado o senhor Antônio de Miro Mázaro no mandato de 1952 a 1955 o senhor até diz abre aspas não menosprezando todos os prefeitos anteriores e posteriores mas foi sem sombra de dúvidas o melhor prefeito que Álvares Machado já possuiu fecha aspas por que o senhor chegou a essa conclusão seu Pedro aí já vai vai passar muito gratificante também eu naquela idade eu tinha 19 anos mais ou menos 20 anos para mim parece não lembro bem a idade que eu tinha porque ele foi prefeito duas vezes foi no primeiro mandato o senhor tinha 18 anos né então tá então daí eu fui servir o exército e quando eu voltei o senhor serve o exército aqui em Prudente mesmo não em Campo Grande fiquei um ano um ano e 20 dias em Campo Grande que foi outra escola maravilhosa para mim aprendi coisas boas e ruins que não posso nem mencionar mas então aí daí então vamos falar então do prefeito Miro Mázaro primeiro mandato do Miro Mázaro primeiro mandato dele esse prefeito né como você falou não gosta de me nos prestar porque eu sempre preguei na minha na minha legislatura de vereador que todos que entram na política ou ele ou ele é mau vereador ou não ele faz uma obra ele conseguiu fazer uma coisa em Álvares Machado ele pode ser o que for pode ter feito coisas erradas mas ele fez qualquer coisa por Álvares Machado qualquer um vereador fez mesmo aqueles que nunca ganharam nada fez por Álvares Machado então de vereador a prefeito e deputados e senadores também que nós devemos muito também que consegue coisas através deles também temos que nos orgulhar deles também eles também fazem então eu falo todos os políticos fazem coisas para o município deles fazem para o Estado e fazem para o país todo inclusive sempre eu preguei também o melhor o melhor político que trabalha no Brasil o maior líder político do Brasil são os vereadores a maioria não sabe disso porque os vereadores ele pede voto para ele ele pede voto para o vice-prefeito ele pede voto para o prefeito ele pede voto para deputado ele pede voto para deputado federal para senador para governador para vice-governador para presidente e para vice-presidente os vereadores eles são eles são arrequisitados nos municípios deles qualquer um pode sentir isso na pele é o povo que mais trabalha na política e quando às vezes nem muitos são assim honestamente elogiados reconhecidos eu não quero que ninguém me fale bem da minha pessoa politicamente jamais o que eu fiz por Alvarez Machado eu fiz porque eu nasci lá eu gostei de fazer o que eu comecei a fazer minha mãe e meu pai não queriam mas eu acabei aceitando e entrando naquilo às vezes tendo problema até com famílias enfim até deu problema até com parentes politicamente infelizmente mas não vou mencionar isso puxar para trás mas o Miro Mázaro o senhor comenta que ele fez uma obra subterrânea bastante grande em treinamento é uma obra que então todas as obras subterrâneas praticamente naquela época prefeito nenhum gostava de fazer porque ela ela desaparece o povo não vê a obra subterrânea ela fica isolada escondida então você sabe o que esse prefeito conseguiu fazer em Alvarez Machado nessa época ele colocou água e esgoto na cidade inteirinha naquela época a cidade que eu falo não vou desprezar os outros bairros a cidade ela era abrangia assim a parte central do posto de gasolina do Takashi para cá para quem mora em Alvarez Machado sabe para que lado eu quero dizer indo até no cemitério indo até para o lado do bairro Matadouro então ele colocou água e esgoto vocês façam ideia abrir buraco na cidade inteirinha que a velhinha das Américas já era empedrada que foi o Dr. Milton que empedrou ela então ele teve que quebrar abrir aquelas pedras tudo então ele teve que cruzar todos o esgoto e água nas ruas ligadas de casa em casa e isso praticamente foi se não me engano foi com verba municipal que depois passou a ter um órgão na prefeitura eu não me lembro se é SAI ou é DAI eu esqueci DAI então era DAI Departamento de Água e Esgoto então era DAI que era o que passou a administrar depois aquilo como hoje a Sabesp faz inclusive o senhor menciona que a primeira estação de tratamento de água e esgoto de Epitácio até Botucatu foi feita em Álvares Machado só tinha em Álvares Machado era outra por isso que então depois vai me lembrar do porquê que eu fiz isso porquê que eu passei a ser assim então esse homem ele fez essa estação de tratamento para baixo do posto policial de Álvares Machado lá embaixo da vila na Senhora da Paz será que chama lá chama a vila da Senhora da Paz não me lembro acho que é né e ele fez isso dali ali e ficou perdurou por muitos anos aquilo para nós era um orgulho falar que nem prudente não tinha só Álvares Machado tinha aquilo ele fez cinco mini poços artesianos e duas caixas d'água que todo mundo conhece as caixas d'água então e daí o resultado aí eu passei a analisar naquela época politicamente eu era do lado Adhemar de Barros e do lado doutor Milton e contra esse prefeito chamava Miro Mazda mas era assim eu já tinha doutor Milton já era freguês meu Miro Mazda era freguês meu doutor Oscar foi freguês meu doutor Mendonça então eu já comecei novo de Barbeiro comecei em 55 foi em 55 e eles moravam ainda lá ele teve muitas brigas políticas muito bravas coisa muito grave morte outra coisa que muita gente não sabe que Álvares Machado é um ano mais velho que o presidente prudente exatamente muita gente não sabe disso então o fato de Álvares Machado ter parado de crescer foi o fato de naquela época ter muita criminalidade na cidade não era que havia droga não existia isso era casa de poder de sítios era muita terra era terra tão fértil na época que era a causa de um alqueiro de terra produzir não me lembro se era 400 arroba de algodão era uma coisa não dá pra acreditar era demais tudo que se plantava criava mesmo produzia com a mudança e a violência era por conta do que então aí existia vinha pra cá acabava se afixando lá não existia prudente tinha cidades que não existia só vinha de trem e resultado naquela época não vinha de trem ainda não ainda era não tinha trem não o trem passou bem antes passou o trem pera lá isso o senhor disse porque Álvaro Machado foi fundado em 1916 a trem já existia e o presidente prudente em 1917 mas nessa época aqui seu Pedro na época dos prefeitos aqui do mandato do Miro Mazro inclusive o senhor estava comentando aqui que no mandato do Miro Mazro veio a casa da lavoura mesmo nessa época a violência ainda persistia mesmo nos anos 50 por aí aí já já passou já aí já acabou a violência já passou até já aí tinha aquelas rusgas políticas entre partidos então tinha aquelas rusgas políticas e aí não era nem Arena nem MDB aí já era PSP e PSD mas existia o DN PTN tinha um monte de partidos ainda não me lembro a quantidade mas tinha bastante eu não me lembro não vou saber qual são até que chegou na época da revolução de 64 que daí que teve que teve o problema de começar a ter outra outras brigas políticas que aí foi que aconteceu um troço comigo é e o senhor vai falar desse do que aconteceu com o senhor porque depois do mandato do Miro Mazaro nós tivemos um novo mandato do doutor Milt e outro do Miro Mazaro na sequência mas o senhor falou que esse segundo mandato de cada prefeito nenhum dos dois foi bom no do doutor Milt por causa das divergências políticas né e do Miro Mazaro porque dessa segunda vez foram poucas obras não é aí o senhor disse que 64 foi então a vez do prefeito José Antônio Fernandes Súniga não é em 1964 que é o que o senhor estava falando é contar um fato da vida do senhor eu esqueci de um detalhe que o Miro Mazaro fez eu não falei aqui ele construiu o prédio da prefeitura municipal que não funcionava ali onde é hoje era na rua Barbosa é isso na prefeitura teve bastante locais se você quiser mais ou menos passar assim de cabeça se eu lembrar onde morava o Elmo o Elmo Henrique Martins nas proximidades da estação rodoviária na esquina eles moravam e na esquina de lá hoje é a casa do Tico Fernandes que é frutuoso o Fernandes ali foi prefeitura cuja prefeitura era pequenininha e eu ia buscar querosene ia buscar mercadoria que naquela época era guerra revolução que não tinha tinha que buscar lá para a família carente então tinha que se virar e ir lá mas naquela época já tinha trem então é porque eu falei que tinha trem tinha trem mas ele fez a prefeitura e que mais o senhor falou também que tinha a coleta de lixo que era feito com uma carroça com dois burros rodava a cidade toda o matadouro parece que é da época do doutor do prefeito Miro Mázaro bastante obras não sei se foi dele mesmo mas aí tinha existia essa carroça de lixo era puxada por dois burros na cidade todinha tinha que ter essa carroça ficava a semana inteira puxando lixo e entrava outra semana a mesma coisa e aí ia vindo de burro não é fácil não é e aí coitado e aí ele na segunda-feira tinha que fazer a rua central para andar para andar ali e tinha uma carroça também que puxava no tempo esse tempo puxava carne trazia carne do matadouro municipal essa carroça era um latão alto e comprido com quatro rodas bem grandes rodas de ferro e era puxado por quatro animais também e trazia do matadouro e entregava nos açougues da cidade o matadouro de Álvares Machado que era ali onde é hoje mesmo o prédio antigo hoje só tem o prédio no caso em 1964 foi a vez do prefeito José Antônio Fernando Súnica você falou que tinha alguma coisa para contar sobre isso que aconteceu com o senhor ah sim então ainda eu era eu tinha eu tinha mas ainda mas teve uma eleição que eu tive discutir com o doutor Milton eu achei ruim pelo que ele fazia coisa ele era ele era muito grosso como ele passou a ser fiscal do posto de saúde como médico sanitarista né eu não pus isso mas é por aí então nessa parte desse ser fiscal ele era muito rude ele chegava num bar um prato riscado ele pegava o prato jogava no chão um copo mal lavado ele jogava no chão então eu não fui apoiando essas ideias então aí é onde que eu passei a torcer contra ele politicamente o senhor passou para a oposição política para a oposição política e daí teve esses problemas aí e daí no fim eles teve essa eleição aí que o doutor Milton perdeu e o Miro ganhou né e foi onde que eles ficaram muito magoados com a gente o doutor Milton então eles arrumaram um grupo eu já era barbeiro já era casado tinha dois filhos eles arrumaram um grupo de doze lá e mandaram prender eu e um japonês que trabalhava comigo na barbeiria chamava Nardo só que não ia ser preso só nós dois já foi preso eu o Nardo o Chia e o Lico Paco ia prender mais vinte e um monte de amigos teve amigo até que chegou a comprar um monte de cigarro para levar mas qual era o motivo da prisão vingança política porque eu fui contra só porque eu fui contra vingança política e o que que tinha a ver o seu Lico Paco o Chia também era contra era para prender só os opositores isso ainda bem que hoje isso não acontece né pior é Deus até bem senão eu estava ferrado mas aí meus pais foram foram na casa desses cidadões um garrucho naquela época e fez soltar nós tomou 40 minutos na cadeia fez com que nós fôssemos soltos mas você viu que aí tamanho de ignorância mas esses povo tudo que fez isso não estão mais vivos e eu estou aqui contando a história deixa eu falar uma coisa para o senhor o senhor falou depois entre 1969 e 1972 houve o primeiro mandato do prefeito Arthur Buíde Cílio o senhor diz que foi um período de paz na política machadense a política machadense já teve um período de paz ah teve sim senhor quer dizer paz olha era uma briga que aqui chegou tempo para vocês terem uma noção até nem mencionei também aqui não lembrei para vocês terem uma noção da briga que era e que depois voltou a ter essa paz que chegou a haver união política entre Miro Mazro e quem que foi outro que fez acho que foi com Arthur Buíde acabou acabou assim o Niro acabou aquela briga de político aí tinha discussão política tudo mas não era mais não tinha aquela guerra mais mas as guerras mais quem fazia era nas sessões das câmaras provocação talvez seria lá né o embate era na câmara era na câmara Seu Pedro vamos pular um pouquinho vamos falar da eleição de 82 quando o período militar no Brasil já dava sinais de decadência e Álvares Machado elegeu um prefeito de oposição ao regime no caso Antônio Castilho Cervantes que era do MDB na época né mas que também era sargento da polícia militar o que o senhor lembra dessa eleição dessa mudança que houve a gente lembra tudo mas é duro para falar tudo fala o mais interessante é no caso eu era presidente do PMDB eu fui presidente de cinco partidos em Álvares Machado então eu às vezes eu fui mudando de partido porque não conseguia ficar naquele partido eu não vou falar o porquê na barbeira eu sempre pregava o porquê mas não vou falar então eu acabei ficando presidente de cinco partidos todos eles aonde eu participava eles queriam que eu começasse como presidente do partido então em 89 eu larguei da política porque eu achei que o que eu queria fazer no município ia ser uma coisa rica deixar um tipo de política diferente com coisa certa correta não ter coisa que não existisse com aquela incorreção que estava tendo então eu não conseguia aceitar aquilo por isso que eu andei tendo muita divergência política em Álvares Machado mas e daí então o resultado naquela época era eu era PSDB e tinha mais partidos que MDB na época né 82 porque o partido que o senhor menciona agora PSDB surgiu a partir de 81 81 é isso meu Deus bom mas o que o senhor lembra da eleição do Castelo que foi uma mudança na vida política machadense é tanto foi boa muito foi boa foi boa em termos né e no fim nós terminamos politicamente até inimigo mas passou passou somos amigos glória a Deus eu não guardo rancor de ninguém não guardo pra mim todos são meus amigos considero todos não como irmãos mas em Cristo pra mim todos somos irmãos então o resultado teve naquela época havia união política de partidos e nós queríamos arrumar um grupo pra ver se derrubava a oposição que a oposição era muito forte era mais forte do que nós se nós fôssemos disputar partido a partido era certeza que a gente ia ia levar chumbo então o resultado aí começamos a se organizar então naquela época o adversário nosso foi o Elmo Henrique Martins candidato a prefeito e arrumou o José de Andrade Teixeira outro candidato a prefeito e nós as reuniões lá dentro da minha casa por isso que eu falo que a gente foi sempre um líder político e também não foi só na minha casa tinha a minha casa tinha na casa do Dirceu da farmácia o Sr. Sebastião Antônio Pereira a gente se reunia na casa do Dr. Colemar então a gente já era partido dessa união aí nós resolvemos então criar uma reunião lá com o José Biscola criar uma reunião pra ver o que eles iam tomar até naquela época a gente queria pôr o José Biscola de candidato a prefeito mas não aceitou não quis tá bom e daí nessa reunião então nós estávamos na reunião e ali começamos a discutir trocar de ideia quem que vai quem que não vai na casa do Pedro da farmácia também tinha reunião raras vezes mas teve e daí nós começamos a trocar de ideia aí quem que nós não pôr quem que nós não vamos pôr então vai e aí ele não aceitou não aceitou então o que que nós vamos fazer que medida nós vamos tomar aí pegamos conversamos com o seu Pedro da farmácia e e ele topou começamos com o Dirceu Dirceu topou e tinha que ser três tinha que ter três pra poder mas tudo já é três partidos ali né perfeito uma reunião de três partidos e ali eu falei nós temos um cara que é uma pessoa muito amiga o Castilho saia da minha bremeria a família toda nós sempre cortei cabelo deles tudo a vida inteira o Sebastião o Castilho o Pedro o Pichoni o Tony que morava foi pra Campo Grande nós éramos muitos amigos resultado o eu falei até eu não sei não acharia bom se o Castilho serviço passei junto com o grupo dos dois aí ficaram os três aí o Sr. Sebastião tava junto então é claramente que ele é sogro então também se interessou então vamos por esses três então conversamos no tomo ali fizemos os três e deu no que deu na eleição nós ganhamos o vice era único para os três o vice era único era o Fernando Frutuoso é o Frutuoso Fernando de Assenso é o Tico que é o Tico exatamente aí fala o Sr. acha que o fato do regime militar na época tá caindo um pouquinho ajudou porque na verdade o Sr. fala contra a oposição mas vocês eram oposição né no caso o outro lado representado pelo Elmo e também pelo Dedé era a situação né é porque Abos Machado naquela época a posição era assim era quatro anos um depois era o outro e assim foi muitos muitos anos né você vê que lá nunca elegeu o prefeito pela segunda vez Sr. Pedro na sequência nós tivemos administradores como Luiz Antônio Lustre duas vezes o Atos Buíques que foi irmão do prefeito Arthur Buíques uma vez o Luiz Takashi Catsutani também duas vezes o médico Juliano Garcia que o senhor lembrou uma vez a vereadora Frances Policati por um curto período no início de 2013 até chegar ao atual prefeito Horácio Fernandes sobre esses últimos períodos o senhor que presenciou todas as administrações machadenses que comentário o senhor faz desse período mais recente o senhor tem uma opinião por exemplo sobre as novas lideranças políticas é o meu pensamento voltando lá pra trás não vou mencionar o nome de nenhum prefeito porque não foi só de um houve muitos casos eu falo em casos que eu participei e que nós não levamos pra Alves Machado então Alves Machado perdeu nada a nada umas sete indústrias naquela época de políticas e que juntando com as que tinham então Alves Machado teria a chance de desenvolver então foi perdida então a gente lutou então eu vou citar assim eu 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 tenho um amigo que ele tinha posso falar pode eu vou falar o nome dele morreu já ele tinha um frigorífico em presidente ele era de Alves Machado chamava Luiz Misobi e ele era chamado de de Tim ele era da Tim e ele tinha o frigorífico em presidente onde é o Crepaldi aqui em presidente ou aí o o Carrefour né por aí tinha o frigorífico por aí nessas emediações então ele queria sair dali por causa dos impostos estava muito alto pra ele então ele perguntou pra mim tudo freguês meu Pedrinho você não conseguiria você como vereador não conseguiria ver com o prefeito não vou pôr o nome ver com o prefeito atual ver se nós conseguimos trazer esse frigorífico pra Machado eu falei você que sabe isso daí não vai ser difícil então eu namorei o prefeito e o que que ele vai querer aí eu perguntei pra ele por que ou depois perguntei o o o o o que que você vai querer é em troca disso daí que você vai pedir pro prefeito pra ele arrumar pra você alguma coisa eu só quero só uma coisa eu quero uma linha telefônica pra instalar uma linha telefônica e onde você vai colocar naquela época ainda podia fazer isso eu vou você vê que ia mentol ter mentol dentro da cidade eu vou eu vou tá certo de fazer lá atrás da delegacia onde mora o Takashi hoje no sítio lá atrás da delegacia ali eles me cedem pra mim que ali o sítio era do Tak Takata Mioche acho que é dona até hoje daquele sítio que é dez alqueires ali Takata Mioche eu falei então eu vou conseguir eu tentar conseguir então eu tentei guerrear com ele e não consegui na linha telefônica ele não me deu então o resultado é toda coisa que frustra a gente me decepciona aí sabe o que que ele fez ele foi em Venceslau levou o frigorífico em Venceslau quer dizer perdemos isso nós tivemos a Brasuei nós temos também um prefeito já mais antes mas bem anterior teve um prefeito que também perdeu a Brasuei então é coisas que machucam o senhor quer dizer então que nesse período todo o senhor sente muito por uma insensibilidade política que faz a cidade perder conquistas não é isso? é verdade na verdade é e teve teve mais indústria eu também tentei conseguir na época trazer não é uma indústria mas era um era um depósito que é ele não ia dar ser só depósito de bebida foi a Coca-Cola Coca-Cola sabe onde eles queriam se instalar eles iam comprar um pedaço ali nos Medina e vou na entrada da cidade pela Raposo Tavares justo nos Medina eles queriam comprar um pedaço ali pra se instalar ali e sabe o que eles diziam do prefeito? um transformador eu fiz errado desculpa os ouvidos eu inverti a coisa o transformador era no no caso frigorífico no frigorífico e o telefone eles que queriam a linha telefônica ah perfeito e foi lá então os dois e não foi dado nem a nenhum nem o outro seu Pedro nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo então eu queria ouvir uma opinião do senhor o senhor trabalhou com barbearia e o senhor viveu toda aquela época onde os assuntos aconteciam nas barbearias geralmente o senhor falou que trabalhava até as 10 horas da noite ali era um comitê político ali era um comitê político até as 22 horas muita gente passava por ali não é? então era um ponto social onde muitos assuntos eram tratados o senhor trabalhou na loja Carazava que mensagem o senhor gostaria de deixar ao final para os internautas que estão nos acompanhando e que puderam saber tantas coisas da história de Álvares Machado que o senhor tem registrado na sua memória eu fico contente muito contente mesmo dessa entrevista mas é uma pena que é uma coisa que logicamente tomaria muito tempo para adentrar em tudo aquilo que eu sei de Álvares Machado o que eu sei de Álvares Machado só Deus é que sabe eu sei coisas do arco da velha mas eu tive eu tive uma uma satisfação muito imensa mas muito imensa que após eu vou completar 78 anos vocês estão justamente no dia 19 de novembro em minha casa e dia 19 de dezembro eu completo 78 anos em vídeo eu e meu irmão abençoado João Carlos Busso meu querido irmão então eu fui agraciado e homenageado com uma comenda eles queriam me passar um título de cidadão machadense mas eu achei assim conversando com quem queria passar para mim a Câmara Municipal que eu fico feliz e agradecido a eles eles queriam que eu aceitasse esse título de cidadão machadense então eu queria saber deles o que que precisaria para me darem esse título eles falaram para mim olha você vai ter que pelo menos arcar com a despesa da da do comens e bebe para 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 alguns amigos seus para alguns amigos meus eles falaram eu falei então eu vou fazer o seguinte para mim fazer isso daí para para alguns amigos meus eu não vou querer eu rejeitei eu não vou querer tem outra solução aí ficou assim falou então tem eu falei que solução eu vou te dar uma medalha de honra ao mérito eu falei porque porque sabe o que acontece comigo se eu fosse aceitar isso daí eu ia ser um crápula um covarde muito desumano e anti machadez porque amigos meus em alvo e machado não ia caber na câmara e nem no campo do paulista então de que maneira que eu ia fazer uma festa para dar para aquele povo de alvo e machado alvo e machado eu não lembro bem mais hoje como está deve ter uns 26 mil habitantes o município então como é que eu ia fazer para para mim passar isso para esse povo eu ia aonde como é que eles iam cruzar comigo na rua depois como é que eu ia erguer a cabeça para esse povo então hoje tem semana que eu vou alvo e machado segunda, terça, quarta, quinta e sexta tal meu amigo que aqui Gilmar está filmando ele é testemunha disso e muita gente é testemunha disso então e eu fico feliz com isso que aconteceu na minha vida e gostaria que todo mundo se orgulhasse de dizer de falar para todo mundo eu me orgulho de dizer que eu sou honesto eu tenho coragem de falar e olhar nos olhos de todo mundo que eu sou honesto sou a criatura honesta eu me orgulho disso eu quero que todo mundo tenha isso em Cristo e tenha essa coragem e não tenha medo de ler a Bíblia e que a Bíblia é um mistério de cabeça e ler a Bíblia que a Bíblia prega para nós a melhor coisa de mundo que é Jesus e é Deus então meus amigos Jesus e Deus proteja vocês todos no meu tempo político a gente era político mais por amor mesmo que os vereadores passaram a ganhar mas era mais por amor ao município e depois começou a haver essa rixa política então já começou a haver mais interesse financeiro de vereadores então e políticos que administram o município então eu acho assim eu vejo assim por um lado que o mundo e o Brasil desenvolveu muito ele vem desenvolvendo muito todos participaram desse desenvolvimento quer queira quer não nós temos muito exemplo bom de políticos do passado que muitas coisas de passado nós devemos a eles e então hoje a política de hoje ela está desenvolvida cresceu muito glória a Deus mas deve-se aquilo que nós aprendemos na escola do passado então esses políticos de hoje trazem uma coisa boa também do passado nós temos eu vou citar um exemplo só eles não vou citar porque é muitos eu vou citar um exemplo que eu era contra na política daquela daquela criatura e depois passei a admirá-lo como um dos melhores políticos que o Brasil teve que ele se chama Jânio da Silva Quadros ele como governador do estado de São Paulo ele conseguiu fazer naquela época trazer a estrada da Raposo Tavares da capital de São Paulo até presidente Pitácio ininterruptamente e hoje não se faz mais isso não se traz mais estrada ininterruptamente ficou muito à mercê do pensamento do dinheiro infelizmente mas que hoje tem mais opções para que qualquer município ou qualquer governador ou deputado ou senador tenha a chance de ajudar com muitas atribuições políticas porque há mais estudos no meu tempo não havia estudo eu só tive cinco anos de escola e a maioria dos vereadores não teve estudo o senhor José Antônio Fernandes Súnio garoto Buíga só teve quatro anos de escola não teve estudo então hoje não hoje só estudo eu vejo no mundo que o mundo está muito muito castigado pelo ser humano pelo poder que nós temos e pelas infelicidades que o mundo vem praticando com muitas falcatruas muitas desonestidades que eu acho que não poderia ser assim que o mundo ainda precisa de gente que ama o próximo de coração que as crianças não tem culpa do que está acontecendo nas políticas as crianças vão crescer amanhã e vão falar assim o senhor como político o que o senhor fez para Álvares Machado vão perguntar isso às vezes para mim eu já estou velho não sei mas os próximos vão ter essa chance de responder o que eles vão responder por que o senhor não fez nada por Álvares Machado se o senhor foi 14 anos de vereador e nada o senhor fez eu deixei de ser candidato a presidente todas as vezes que eu fui que eu fui político como porque eu era muito eu era um líder muito politicamente gostavam de mim então eles queriam que eu fosse candidato a presidente e eu e eu confessava eu tive a coragem de subir na tribuna e falar com muita modestia que eu não era competente para ser presidente da Câmara porque eu acho que para ser um presidente de Câmara tem que ter pelo menos uma oitava série e eu só tive cinco anos de estudo então eu era eu era muito leigo não aprendia na escola o que uma oitava série aprende e assim sucessivamente então eu nunca aceitei ser presidente sabendo que o presidente ganhava o dobro do salário e eu não quis saber disso tudo vale a pena na nossa vida tudo agora em termos se nós olharmos para o outro lado a rixa política só traz destruição é uma coisa que que você tem que começar de um princípio daquilo que você aprendeu de novo com a educação que seus pais te deram com aquilo que você aprendeu de novo com o que os professores te educaram até ali você vai se guiando pelos professores você passa depois a ser um religioso um cristão de uma igreja não quero falar de igreja em nome dela qualquer um que você participar você pregando o Cristo no coração e Deus está realizando as obras de Deus e de Cristo então o meu o meu o meu pensamento foi foi pensando nisso que eu cresci na minha vida arrumei a minha esposa consegui arrumar ela e é uma coisa que me deixou muito feliz na vida e o que eu tenho na minha vida eu devo mesmo a ela me orgulho muito de estar com ela nessa vida toda junto e e ela também ela se sente muito feliz em me amar e mas eu falo João Paulo que não compensa não é gratificante essa rixa política não é gratificante é uma coisa que se a gente raciocinar ela parte para o lado mais destrutivo não é não é o otimismo da gente o pessimismo é uma coisa destrutiva ela destrói não traz coisas boas tem que ter política tem mas teria que seguir uma uma religião assim que amasse o ser humano como a si próprio largar de rixa política para que isso nós não vivemos disso a gente teve briga política até eu tive briga política na minha juventude que eu era inimigo político da minha mulher da política e hoje nós somos nós vivemos juntos todos esses anos por causa de que porque foi o amor que fez isso então não compensa ter e nem vale a pena a gente lutar e pensar em rixa política não é bom não seu Pedro falando da sua atuação como vereador o senhor teve muita participação ao longo das suas legislaturas né e eu vejo aqui que o senhor anotou que foi o idealizador de se fazer o hino de Álvares Machado que nós sabemos é da autoria do Antônio Policati filho que recentemente nos deixou não é mas o hino de Álvares Machado teve então seu incentivo seu Pedro eu confesso e tenho certeza que sim eu incentivava muito ele e partiu mesmo da minha pessoa porque ele fazia muita crítica porque ele me cortava cabelo dele dos filhos então ele não saia da barbeiria era muito meu amigo ele fazia muita crítica a respeito de que Machado não tinha o hino que ele tinha cidades que tinham hinos e Álvares Machado nunca teve então aí eu passei a pensar nisso então foi aonde que eu tentei eu nem me lembro mais qual foi a pessoa do prefeito que foi que eu consegui ganhar dele para que se fizesse o hino de Álvares Machado pois ele fez esse hino que é uma glória para Álvares Machado é lindo eu já até cantava ele hoje sozinho já não canto mais mas sim fazer em equipe eu já consigo cantar até uma netinha de nove anos que já sabe cantar ele então foi uma maravilha e ele está de parabéns onde quer que ele esteja que Jesus tenha a alma e a espírito daquele homem com ele porque foi um homem digno e merecedor de estar perto de Deus e não deixei falar daqui de uma coisa esqueci de uma coisa eu já estou é emoção eu quero aqui primeiro antes de terminar então elogiar muito a minha esposa o que eu tenho na minha vida eu devo a ela me perdoa mais alguma coisa não dá mais nós agradecemos então ao Pedro Carlos Busso Pedrinho Barbeiro que nos concedeu esta entrevista e queremos agradecer a você também que nos acompanha este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado fique conosco que teremos mais entrevistas dentro do projeto Cidade Viva Cidade Viva Legenda Adriana Zanotto